E aí pessoal, o que que me fala? O Arcante, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui com Estelares. É o seguinte galera, eu gravei um vídeo, quando eu estava mais ou menos nos 10 minutos eu percebi que eu apertei o botão do meu microfone que muta, sem querer, e eu me mutei. E eu fiz isso logo no começo, eu gravei 10 minutos onde eu não falei absolutamente porra nenhuma. E aí eu tive que gravar de volta. Então eu já sei algumas coisas que vão acontecer, mas não é muita coisa, é 10 minutos na frente do futuro. Então é o seguinte, eu sei que... Cadê a nossa nave? Eu sei que eu percebi que a gente não veio nessa estrela aqui, tá vendo? Não tá colonizado. E também eu achei algo muito interessante aqui, mas eu não vou dar spoiler, só porque eu vim do futuro. Vou mandar o cara colonizar aqui, colonizar não, inspecionar. Você, eu acho que a gente estava... É, a gente vai construir uma estação de minhoca aqui. Estação de minhoca, que nome feio né cara? Se não me engano eu já estou indo fazer isso. Beleza, e eu vou guardar dinheiro, porque eu sei o que vai acontecer. Galera, isso não foi proposital, realmente eu fiquei gravando... Meu telefone, meu microfone, ele é um... Esse headset, acho que se fala né? Headphone, ele tem um botão, que aí você muta, tá ligado? Sei lá, eu acho que acabei apertando sem querer ele. Aí desmutou. Mas fazer o que né? Beleza, você chegou aqui. E aí? Vamos fazer a nossa estação de minhoca cara. E eu já sei o que vamos encontrar aqui. Ai ai, mouse aí galera. Mas não é nada demais. Aqui a gente vai encontrar uma civilização aqui, só que eu não cheguei a revelar ela. Mas eu sei que tem alguém aqui. E eu já tinha até feito um plano do que eu ia fazer. Beleza, vamos... Eu acho que tem uma população que vai nascer daqui a pouco, se eu não me engano. Aqui ó. E vamos fazer um build aqui. Ela vai nascer daqui a pouco. Como é que tá as pessoas aqui? É... Não. Pô, é muito difícil fazer aliado ou não difícil cara. Muito difícil. Esse cara aqui também é bem mais difícil. Mas olha só velho, é muito feio velho. Como é que a gente vai fazer lença com esse cara? Olha só cara, que animal que é esse cara? Parece um tipo de mamífero, mas é muito feio velho. Feio. Ok, terminamos a nossa estação de minhoca. Faz o seguinte. É... Revela. Aqui também. Revela. Isso aqui é só pra revelar tá? Depois a gente vai voltar aqui. Se eu não me engano, a gente vai voltar aqui. A gente vai ter que vir aqui. Não, não é aqui que a gente vai. Onde é que a gente vai? Ah, não lembro. Depois eu lembro. Vamos lá. Eu não sei se vale a pena colocar um outpost aqui. Porque não tem muita coisa aqui. Já é o final da galáxia. Eu acho importante colocar um outpost aqui embaixo. Na real. Eu já vou mostrar pra vocês porque. É... Se eu não me engano. Eu acho que é aqui. Ou aqui. Que tem uma civilização. É... Sei lá. É algum lugar por aqui. Sonda modificada. Ah, esse aqui é interessante galera. Esse aqui vai... Pera aí. Vocês são os criadores? Sim. Nós construímos vocês. Modificado pobre muda a hostilidade para... Hostil. Não. Quem é você? Mudar para hostil. WTF? Vocês são os criadores. Cara, olha que legal isso velho. Eu já tinha pegado esse evento aqui. Mas só agora eu percebi. Sim. Não. Não. O que é você? Sua condenação. Nós somos sua condenação. Eita nós. É... É o seguinte. É... Vamos... Vamos mandar o nosso cara vir aqui. Olha que legal galera. É... Isso aqui é uma sonda modificada. Se eu não me engano um bicho desse... Do universo pegou ela. E... Olha que interessante cara. O bicho ele conseguiu se comunicar com a gente através da sonda. Isso é muito legal cara. Construction complete. Research complete. Vamos lá. A gente pesquisou isso aqui já. Porra. Porra. Nada de bom cara. Ok. Usina de energia 2 é legal. É... Eu acho que a gente pode dar upgrade aqui na nossa nave. E aqui também. A gente acabou de liberar. E aqui a gente não tem nada né. Não. Infelizmente não. A gente tá com esses mísseis idiotas... Ainda. Vamos lá cara. Postura agressiva. Postal fleet engaged. Postal fleet engaged. Vamos lá cara. Tem a mínima chance. Sonda destruída. Pera aí. É... Tá. Faz o seguinte. Volta pra casa. Aí você... Você tá revelando lá né cara. Depois você vem aqui. Pesquisar projeto. E só. Pera aí quanto tá bom. Vamos guardar dinheiro. Porque é o seguinte. O que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui ó. Eu descobri isso aqui no último vídeo que bugou o áudio. Cara. Eu tô toda hora olhando pro meu microfone pra ver se eu não tô mexendo nele. Mas é o seguinte. A gente achou o mundo Gaia aqui cara. O fucking mundo Gaia com 23 espaços cara. Isso é muito foda. A gente precisa colonizar esse lugar. Mas não é só isso que a gente encontrou. A gente encontrou uma presença alienígena aqui. É uma civilização no início da idade espacial. E é o seguinte. Essas civilizações no início da idade espacial. A chance deles virarem uma nação espacial é muito grande. Eu não quero que eles... Que é um lugar que eu quero pra mim. Saca? Então o que que eu vou fazer? É... É outra coisa que eu vi muito foda. Olha só. Eles são curativistas. O que é uma merda né. Mas olha só. Eles são muito fortes galera. São mais 40%. A minha população é fraca. Ela é menos 20%. Se eu conseguir anexar esses caras aqui. Eu vou ter ótimos guerreiros pro meu império. Isso é muito bom. Ele produz bastante comida também. E é preferência por Tundra. Mas tanto faz. Ou seja. O nosso pré... Ó. Nossa prioridade é colonizar esse mundo aqui. Eu acho que dá pra colonizar. Eu não tenho certeza. Porque eu acho que... Eu não sei se eu consigo colonizar um lugar que... Como é que eu posso dizer? Um lugar que faz parte de uma outra civilização. Mas se der pra colonizar... Você já terminou o seu serviço? Hum... Faça... Estranho cara. Aqui ó. Agora revelou. Tá vendo? Uma civilização. É... Depois que você terminar aqui cara. Eu quero que você dê um... Um survey. Aqui nesse sistema. Estacionar o sistema. Estacionar o sistema. Porque eu quero que eu construí um multipost aqui. Mas até ele terminar lá vai demorar. Então enquanto isso vamos construir aqui ó. Que vai nos dar 6 de... De pesquisa. O que é muito bom. Ó. Já terminou aqui. Legal. Vou dizer que não foi de todo mal. Eu tenho que regravar tudo de volta. Pô. Mas eu fiquei com maior pena cara. Tinha feito algumas piadas muito legais cara. Que surgiram na hora. E agora eu não consigo fazer elas de volta. Mas fazer o que? Pelo menos agora nós temos grana. Não. Nós tínhamos grana. Para uma nave colonial. Tomara que dê. Para colonizar aqui. Mas eu não tenho certeza se dá. Olha que mundo lindo cara. Que mundo lindo. Vai se chamar Terra da Bilada. Opa. Cortei uma transmissão. Ok. São coletivistas fanáticos. Eles são xenofóbicos. É. Eu acho que a gente não vai conseguir uma aliança com esse cara aqui não. É. Eu tenho certeza que não. Ele tem capacidade naval superior a nossa. É o seguinte. Por mim. Eu declarava rivalidade. A gente vai ganhar quantos? 0,6. É pouquinha coisa na real. Não. Hum. Será agora que eu declaro rivalidade ganha influência? Ou eu estabeleço uma embaixada? Eu vou estabelecer uma embaixada galera. Porque. A gente é pacifista né. A gente é pacifista. Não tem porque. Que estranha essa borda aqui cara. Não tem porque a gente ficar. A gente tá. Teclando rivalidade. Apesar de que seria bom. A influência. Só que. Sei lá cara. Eu. A gente. A gente tava jogando hard cara. E no hard. A internet artificial. Ela é muito punk cara. Ela. Ela te coloca pra baixo muito fácil velho. Então. Eu não quero ter. Potenciais inimigos. Quem eu conseguir ter de aliado. Aliado não. Ou não inimigo. Pra mim vai ser ótimo. Já vai tentar colonizar aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar a nossa terra da velada ainda hoje. Ok. O que você tá fazendo? Você tá. É exatamente onde eu quero que você esteja. Agora vem cá. Pra cá. Vamos fazer esse outpost. Aí. Terminamos. A gente vai começar a ganhar só um de influência. Talvez a gente consiga fazer mais um outpost por aqui. Aonde eu não sei. Eu tava pensando em aqui talvez. Se a gente colocar um outpost aqui. A gente já vai fechar bem essa área aqui. Saca? A gente podia colocar um outro aqui. Talvez um aqui. Não sei. Vamos ver. Tomou paraíso. Terminamos. O que é ótimo. Capacidade naval. Eu adoro essa aqui. Aumenta em 10%. Pode não parecer muita coisa. Mas a pesquisa ela é muito barata. Então vale a pena. A gente tá ganhando muita sociedade agora. Vamos lá. Cadê tu? Aí. É fiel. Acho que você não vai gostar muito disso aqui não né. Você é... Tundra. Esse aqui é Tundra. Tem um mundo árido aqui. E dois mundos Tundra aqui. Então a gente vai impedir que ele pegue dois mundos Tundra. Se ferra ele aqui. Precisamos colonizar aqui. Aqui. Pior que eu não consigo colonizar aqui. E eu não acho que a nossa borda vai chegar até lá tão rápido. Que é um problema. Ok. Usina 2. O que a gente faz. O que a gente faz. Defesa de ponto a ponto é ótimo. E lançador de plasma é melhor ainda. Os dois são bons na real. Vou pegar lançador de plasma. Porque assim. Defesa de ponto a ponto ela é... Ela é muito boa nas corvetas. Porque ela consegue destruir mísseis. Mas a gente não sabe. É... A gente não tem potencial inimigo ainda. Por enquanto. Talvez esse cara aqui. Mas talvez a gente consiga deixar ele positivo. A gente não... A gente não tem potencial inimigo. E mesmo se a gente tivesse. A gente não sabe se... Se eles... Se eles têm armas a laser ou a mísseis. Porque se eles têm armas a laser. É... Defesa de ponto a ponto é inútil basicamente. Porque ela só vê mísseis. O que é isso? Nossa. A cientista morreu velho. Que azar. Temos um cara disponível. Isso é bom. Infelizmente ele é um verdinho. Ele não é um azul né. Mas... Vazeio do que? Melhor do que gastar 50 pontos de influência vazio no novo. Vamos descobrir agora se a gente vai conseguir colocar... Algo aqui ou não. Posto de escuta e é cult. Descobrimos diversas redes de escutas gigantesca em Yakutiala. Sei lá. Essas redes possuem milhões de anos. E acreditamos que foram construídas originalmente pelos Yucuts. Apesar de parecer... Que alguma outra civilização alienígena usou eles... Com propósito dos últimos 50 mil anos. 500 mil anos. As antenas que recebemos colossais são impossíveis de serem... Consertadas. Mas algumas... Alguns terminais ainda estão intactos. Tá? Legal cara. Consegue pesquisar isso aqui? Clique. Tem um cientista 4. Tem alguma coisa nesse mundo? Não. Ahn... Terminou já o teu serviço? Então eu faço o seguinte cara. Vamos ver o que que tem. Aqui tem bicho. Pode vir... Aonde agora? Pode vir... Pode vir aqui ó. Vamos ver se tem algo aqui. Apesar de estar longe das nossas bordas... Eu quero ver se tem algo de importante aqui. Saca? É... É... E se você ver algum bicho... Fuja. Ok. Vamos... O que que eu ia fazer agora? Tem um bicho aqui, mas esse aqui ele não é agressivo. Ele é neutro. Ok. A nossa nave vai terminar. E a gente já vai descobrir se a gente vai poder colonizar ou não. Espero que sim. A gente tá com bastante grana agora. A gente pode fazer nossas corvetas. Terminamos nossa coisa. Vamos ver se a gente consegue colonizar. E aí? A gente consegue colonizar. Perfeito. É o seguinte. Eu não sei se... Eu quero explicar pra vocês qual é o melhor lugar pra colocar uma colônia. É o seguinte. A colônia ela... Ela vai gerar minerais e comida. Então geralmente você vai querer colocar um lugar que tem minerais e comida. Se você colocar em qualquer outro lugar que não tem esses dois. Ela vai suprimir o recurso. Então se eu colocar nesses dois de energia aqui. Ela não vai gelar. Ela vai perder esses dois de energia. Outra coisa importante é que a minha base. Ela sempre vai dar bônus adjacentes pra cima. E pro lado. Se eu colocar por exemplo aqui assim ó. Ela vai dar bônus de se não me engano de energia. De comida. E de mineral. Se eu colocar aqui. Ela não dá bônus de ciência. Você tá vendo essas paradas de ciência aqui do meu lado. Eu vou ter que destruir essas paradas de ciência. E construir algo que seja útil fazer. Que seria... Pinerais, energia ou comida. Então não vale a pena colocar em volta de ciência. Geralmente vale a pena colocar em lugar. Aqui eu acho um ótimo lugar. Apesar de que tem um de ciência aqui. Nós vamos ter proveito daquela... Dessas duas... Desses dois recursos aqui. Temos dois de crédito energético logo no lado. E dois de comida aqui em cima. Depois que a gente liberar essa parada aqui. Então na minha opinião é o melhor lugar. Nascimento da pirataria espacial. Ok. Ele vai falar que... Algumas pessoas resolveram fazer pirataria no universo. Da nossa espécie. Filtros atmosféricos é ótimo galera. Se bem que esse aqui também é da hora. Mas eu gosto de filtros atmosféricos. Essa parada aqui é bem rara de aparecer. Pelo menos pra mim né. Ok. Os piratas estão aqui. Uou. Eles surgiram bem no nosso sistema. Vamos fazer o seguinte. Vamos descrever essa parada aqui e ele vai ficar preso. Onde é que ele vai? Pera aí. Vamos ver onde é que ele vai. Ele vai pra... Como é que é o nome do planeta? Onde é que você vai? Ele vai pra cá ó. Bem pra cá. Aqui ele tem um portal né. A gente precisa defender esse lugar aqui então. Faz o seguinte. Vem pra cá. Aqui ó. Alguém vai vir aqui e a gente vai encurralar eles aqui. É... Só tem esse general aqui infelizmente. Mas tá bom. Melhor que nada né. E aí bro. E aí bro. Construção completa. Eu acho que você escolheu uma péssima hora pra fazer pirataria aqui. Primeira colônia. Ae. A sua nave colonial aterrissou gentilmente na boca da delta de um grande rio. Através de vários continentes. Ok. Um ótimo dia pra Happy Birds Confederation. É afião. Porra. Dai. Não perdemos nenhuma nave. Isso é muito bom. Agora você volta pra casa. E... Você é ciência não. Você... Depois que você terminar o que tá vazando. Vem aqui pesquisar o projeto. O que você tá vazando cara? Agora. Ah. Você acabou de construir um outpost. Beleza. O que a gente faz agora? Ok. Temos um outpost. Mas e aí? É... Sei lá. E aí é que eu vou... Precisa ciência. Isso? Ou eu... Ah. Tem coisa pra vazia aqui também. Minério. Que a gente precisa muito de minério. Eu quero focar minério primeiro na real. Apesar de que ciência é importante. Minério é... E ainda mais. Ah. Tem essa parada aqui ó. Vamos lá. Depois aqui. E vamos fazer mais uma nave. É. A gente tem um monte de upgrade lá. Vocês viram? Pra fazer. Ah. Agora eu cortei. Mas tem um monte de upgrade pra fazer. Beleza. É. O cara vai voltar pra casa. So far. So good. Tudo bem até agora. Nada de... Depois que a gente colocar mais uma... Fascinante. Legal. Fascinatura energética. Legal. Depois que a gente... Botar essa colônia aqui. E mais essa. É... A nossa borda. Ela vai crescer bastante. Na minha opinião. Então mesmo que a gente não consiga colocar um planeta aqui. Talvez ela consiga chegar até aqui. E juntar aqui ela. Ok. Você já chegou em casa? Tá chegando em casa. Mais uma navezinha. Aqui ó. A gente pode dar upgrade em várias coisas. Mas... Não vale a pena. Na real vale a pena construir isso aqui ó. Porque ele tá quase nascendo. É. Nós estamos bem de comida ainda. Não precisa construir mais comida. Opa. Não é aqui. É aqui. Fazer mais ciência. Eu gosto de ciência. E vamos fazer mais uma nave. É. Se eu não me engano. A gente liberou... Vamos mudar pra esse daqui. Vamos botar... Isso daqui. Esse... Eu vou ter que botar aqui. Porque vai... Vai mísseis aqui ainda. Ó. Vamos lá. Na real a gente pode botar uma... Uma defesa aqui né. Será que rola? Não. Não rola. Mas tá bom assim. Se bem que eu não vou dar upgrade já. Porque daqui a pouco eu vou liberar essa parada aqui. Na real eu até fiz errado né. Aqui ó. Isso aqui não vai. Só assim. A gente vai colocar o bagulho aqui com isso aqui. Então não precisa dar upgrade pra aquilo lá. Nossa colônia ainda tá sendo finalizada. Ele gasta oito de energia até ela ser finalizada. Geralmente leva acho que um ano né. É. Um ano. Falta sete meses pra ser completada. É. Esse cara aqui não gostou muito do que a gente fez. Até a fronteira. Tá ganhando quase... Tá ganhando zero. Sei lá cara. Talvez valha a pena a gente virar rival dele. Porque... A gente vai ganhar influência fazendo isso. É importante. Qual que é o nosso mandato? Estações de pesquisa. Ah. Vamos tentar completar isso aqui vai. Vamos destruir essa estação de pirata aqui primeiro. É. Vamos dar... Não. Ela não tá incomodando na real. Deixa ela aí. De boa. Deixa ela de boa aí. Houve contato. E aí bro. Esse aqui não são os caras... Não. Não são aqueles caras de dentro lá. Onde é que é eles? Uou. 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 Ele odeia gente. É. Aqui está um rival. O que a gente tem que dar aquela rivalidade? Nem adianta tentar ser aliado com esse cara aqui. E talvez a gente ganhe uma... Ganhe... Digamos assim... Ó. Quer ver ó. Rivais mútuos. Por causa disso talvez esse cara nos odeie menos. Mas esse cara aqui vai ser um pé no saco velho. E se ele botar... Um outpost aqui cara... Eu vou ficar muito triste velho. Não vou ficar pouco triste não cara. Eu vou ficar... Muito triste. E ele é muito forte galera. Olha só. Tem quatro mundos. É. A gente precisa urgente... De... Poder militar. É. Ele odeia a gente. Vamos lá cara. Precisa terminar esse aqui urgente velho. Vou dar um upgrade nas minhas coisas. Ok. Nós terminamos nossa post de observação. É... Infelizmente a gente não pode botar esse daqui cara. O que que é esse aqui? Possui prática de estudos nativos irrestrito. Vamos lá. Ver se a gente consegue mudar isso aqui. Prática de nativo... Primitivo... Primitivo... E estrita. A gente não consegue. Porque a gente é pacifista. Só estudo ativo. O problema é o seguinte. Esses caras aqui eles vão... Uma hora ou outra. Se eu fizer isso eles vão virar meu vassalo. Se eu não me engano eles vão virar meu vassalo. Só que... Eu não queria um vassalo né cara. Eu queria um... Eu queria realmente uma população. Eu foda do vassalo velho. Eu posso anexar o vassalo depois de 10 anos. Só que é o seguinte. O vassalo ele vai... Cara como é que vai ficar o meu mundo se eu fizer um vassalo? O meu mundo vai ser meu ainda será? E agora? Eu não sei cara. Vamos deixar em estudo... Estudo passivo. Beleza? Eu não quero me arriscar muito... Revelar. Ele já tem uma idade espacial. Se eles fizerem alguma nave aqui eu vou destruir. Beleza. Torpedos espaciais é ótimo. Estação de defesa é ótimo. Mas eu preciso disso aqui. Para liberar destroyers o quanto antes. Vamos lá. Vamos botar aqui. Bota só atualizar a nave. Mas vamos esperar primeiro... Na real a gente pode atualizar já. 200 velho. 200 fucking minerais para fazer isso. Muito mineral cara. Colônia estabelecida. Ok. Colônia estabelecida. E vamos... É muito importante fazer comida. Exatamente isso que eu pensei. Nós temos clínicas fronterísticas. Temos aqui ó. Vai demorar ainda... Uns dois anos. E eu levo um ano para fazer isso aqui. Então se eu fizer agora não adianta. Também não tenho grana né. Completo. Eu acho que tá bugado galera. Meu bagulho é que se deu de... De upgrade. Porque ele vai muito rápido velho. Eu não sei se isso aqui é algo novo. Desse mod. Desse mod não. Desse... Se é algo novo desse patch. Ou se... Se bugou meu jogo. Beleza. Vamos fazer nossas situações de pesquisa. Para cumprir o mandato espacial. E ganhar um pouco de... Um pouco de... Influência. A gente já tá ganhando bastante... Um pouco mais de influência agora. Por causa do rival. E se tudo der certo. A gente vai ter só um inimigo aqui. Só esse cara aqui. O que é menos mal. Não. Esse cara tem dois pedras de betarim. Esse é muito bom velho. Eu não tenho nada. Nada. A betarim é muito foda velho. Ele gera muita energia. Ok. Você terminou. Terminou não. Você tá cheio de coisa para fazer na real. Eu só tô preocupado com isso daqui agora. Porque uma hora ou outra eles vão querer... Eles vão acabar... Como é que eu posso dizer? Indo para a próxima época espacial. Logo eles serão capazes de deixar o seu planeta. Isso não é muito bom na real. Não é nada bom isso. Torcer que não né. Opa. Ah não. É gasgazers. Eu achei que era outra coisa mais preocupante. Mas então é isso. Por hoje é só galera. Obrigado por quem acompanhou. Meu nome é Mercante. Se envolvou. Fui. Até mais.